Olá família na Boca do Povo, sejam bem-vindos a mais uma atualização da Fazenda. Oferecimento Shopping na Boca do Povo, as maiores marcas com até 70% de desconto. Link na descrição. Vamos à notícia. Kaique diz a Rafael que sonhou com a final. Estava eu, você e o Felipe. Pois é, em uma conversa descontraída entre os dois peões, Kaique disse que já está sonhando com a final. Rafael, inclusive, já teria até retribuído o elogio do Kaique, dizendo posteriormente o seguinte. Você foi uma surpresa no jogo. Vocês acham que Kaique foi realmente uma surpresa? Será que o ex-polegar tem razão nesta afirmativa dele? E Kaique, será que realmente vai chegar a final? Família na Boca do Povo, deixe o seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like.